Louise tinha o celular até o último sábado. Ela foi furtada enquanto participava de uma festa. Os ladrões abriram a bolsa e retiraram o aparelho que valia mais de mil reais. Eu fui para uma festa que reuniu um público de cerca de 40 mil pessoas. E acredito que tenha sido muito rápido. Eu nem vi. Quando eu fui procurar meu celular já não estava mais na minha bolsa. No Brasil são registrados 4 milhões de roubos de celulares por ano. Na polícia militar reclamações assim são comuns. Principalmente em festas e na saída de colégios. A nossa atenção tem sido principalmente com relação a saídas de alguns colégios. Principalmente na área central da capital. Mas nós também temos recebido algumas queixas relativas a algumas casas. Mas principalmente a gente toma conhecimento disso através de notificações por intermédio de boletins de ocorrência. Mas segundo o Major Pires, alguns cuidados podem ser tomados para evitar esse tipo de roubo. Sabido que o meliante se aproveita sempre do fator surpresa, sempre a seu favor. E se percebe que as pessoas ao manusear os seus equipamentos, os celulares, ao navegar nas redes sociais, elas se distraem. E também é muito comum nas festas, principalmente em determinado ponto das festas, quando as pessoas bebem um pouquinho mais, então elas acabam se descuidando desses equipamentos, colocando em locais indevidos, esquecendo muitas vezes esses equipamentos em cima de mesas, de cadeiras. Outro erro muito comum também é colocar no bolso de trás de calça, que isso facilita por demais a ação dos meliantes. Existem aplicativos para ajudar quem perde o celular ou tem o telefone roubado. Eu instalei um deles no meu. Com ele, a pessoa pode enviar uma mensagem de outro número com um código e receber a localização do telefone. Além disso, outro código ativa um alarme que não pode ser desativado enquanto o celular estiver ligado. Os aplicativos de segurança buscam informar a localização do mesmo, no caso de um extravio do produto. Ou seja, se eu implanto algum tipo de software nele ou nativo, embarcado já do fabricante, ou mesmo que eu instale, eu garanto informar a localização dele para um software web ou mesmo outro aplicativo de uma outra pessoa, informando aonde ele se encontra. O nível de segurança que a gente tem que se preocupar nesse caso são dois. A localização do produto e as informações que se encontram nele. Para as informações, existem alguns softwares que permitem um bloqueio do mesmo. O outro nível é justamente o rastreamento do produto. Mas esse tipo de aplicativo não é 100% eficaz. Existem meios de burlar o sistema. Louise tinha instalado no celular dela, mas não conseguiu recuperar o aparelho. Tinha um aplicativo que eu havia instalado no próprio celular e a marca do próprio celular também tinha um mecanismo de busca de rastreamento. Só que nenhum dos dois funcionaram, infelizmente.